Música Olá, estou começando mais um TV Ars de Esportes Hoje comigo, Vitória Pratini Com os comentários, Geliade Maparreira E nosso querido Arthur Prado O bom filho sempre a casa torna Muito prazer Voltar aqui para a TV Ledge agora em HD O que é isso, né? Bom, vamos começar falando do Botafogo E Vasco, 3x1 E O TV Ars de Esportes já começa com estrelinhas Já começa com estrelinhas Felipe Gabriel, 3 gols pelo Botafogo, isso mesmo Merece estrelinha, né? E aí, o que vocês acharam do jogo, gente? Bom, eu achei que foi uma substituição muito boa, né? Essa que o técnico Oswaldo fez Tirou o louco A gente até fez um comentário aqui no Esporte da semana passada, né? Que eu desejo um ouro Que o louco estava mal no Botafogo E que o técnico ia acabar poupando ele por causa de lesões Mas a gente não sabia se realmente tinha lesão Ou se isso é coisa da mídia Mas, enfim, o técnico fez a substituição do louco E que substituição, né? Felipe Gabriel fez os 3 gols pelo Botafogo Estrelinha muito bem merecida Parabéns, Felipe Gabriel E deixou a torcida botafoguense muito feliz Ah, com certeza O Felipe Gabriel é um jogador, assim É um jogador habilidoso Já tinha mostrado isso no Flamengo E é revelado pelo Flamengo, inclusive E ele fez muito bem É uma função que o Oswaldo Usava muito ele lá no Caxima Antlers Onde ele jogava Que era ficar aberto pela esquerda E apesar dele não participar muito do jogo Ele marcou muito Ele, além de ofensivamente Defensivamente, ele foi muito bem também Segurando os avanços do Fagner E aí tem a felicidade de fazer os 3 gols pelo Botafogo É, exatamente E os dois times voltam aos gramados na quarta-feira O Botafogo vai enfrentar o 13 da Paraíba Teve um empate, né? Do jogo deles, não foi? Teve, foi Empate mesmo E, em contrapartida, o Vasco vai Qual é? Vasco Vai enfrentar a Libertar no São Januário novamente Só que agora Nessa parte aqui É, pela rodada que vira, né? Na Libertar 2, ela vira a rodada, né? Muita gente estranha Mas é realmente a partir do último É, porque O Vasco é o ouro do Libertar Lá no Paraguai, se não me engano E agora volta a São Januário E vai fazer o caminho inverso Na volta da Libertar 2 No Grupo 5, né? No Grupo 5 No Grupo 5, na quarta rodada do Grupo 5 Bom, e Mudando de assunto um pouco Vamos falar de Flamengo Vamos falar Na semana passada A gente falou muito bem do Cleberson Que estava voltando E ele foi, mais uma vez, um destaque É verdade Ele que salvou, né? O Flamengo De ter De ter Quer dizer, ele salvou o Flamengo Nesse jogo Porque esse jogo Estava tendo tudo para ser um desastre Porque o Flamengo sofreu para vencer, né? Então o Cleberson veio Animando E ganhando mais uma vez A simpatia da torcida Salvando o Flamengo De um possível empate Ou então uma possível perda E aí também queremos parabenizar o Cleberson Por ter salvado o Flamengo Estrelinha para ele? Estrelinha para ele! Muita sorte do Joel também, né? Porque o Joel colocou o Cleberson E colocou o Paulo Sérgio no intervalo Que deu o passo para o gol do Cleberson Então o Joel também teve uma boa contribuição Pela vitória do Flamengo Vocês acharam que ele fez uma boa performance? Com certeza Com certeza Não tem discussão Foi um jogo meio difícil Meio suado Mas o que interessa é ganhar O que interessa no jogo Afinal é ganhar, né? Não interessa como Contra quem? Mas o que interessa é ganhar Então o Flamengo ganhou Então parabéns aí para os Flamenguises E principalmente parabéns para o Cleberson É, exatamente E semana passada nós também falamos do Fluminense E eu estou achando que o que a gente falou Era verdade Que o Fluminense está relaxando Porque já está com a vaga garantida O que vocês acham, gente? É, o... Realmente a gente acha que o Fluminense está relaxando Mas assim, não é uma relaxada Que deixa a torcida triste Porque o Fluminense está sendo muito bem Está indo muito bem na Libertadores E venhamos e convenhamos É um título muito mais almejado E ansiado por uma torcida Do que um campeonato carioca Então assim, primeiro O Fluminense já tem a sua vaga garantida Na disputa final Aqui do campeonato carioca E segundo lugar Ele está indo muito bem na Libertadores Então até eu Se o Vasco estivesse na posição do Fluminense Agora nesse momento Eu que sou vascaíno Também não ficaria muito triste Se o Vasco estivesse atuando da mesma forma Como o Fluminense está, né? Porque o que interessa é que na Libertadores Ele está sendo muito bem falado E também está sendo muito parabenizado Pela performance dele O jogo lá em Moça Bonita Foi meio à pátria Foi meio estranho O Macaé fez três gols Com uma facilidade enorme O Josiel fez gol Aquele Josiel que era do Paraná Jogou no Flamengo Não jogou nada no Flamengo Mas é o que você falou, Eliane É exatamente isso A torcida releva pelo ótimo momento Com o Fluminense O Fluminense ganhou do Boca Juniors Na bombonera Acabando com uma incibilidade De sete meses do Boca Juniors Foi na bombonera Ganhou Já está com a vaga na final do Carioca Garantido Então essa perda para o Macaé Acontece Acontece, né? Todos os grandes torpeçam Mas eu acho que o grande erro mesmo desse jogo Foi a falta de cuidados Falta na defesa Porque todos os gols que aconteceram, né? Todos os gols que o Macaé fez A gente pode perceber Que eles estavam bem livres O campo estava dizendo Faça um gol aqui Porque eles tiveram um pequeno defeitinho na defesa No caso do Fluminense Se eles tivessem atuado um pouco mais na defesa Talvez esses três gols não teriam saído É E vocês com certeza Se fossem o time de vocês Estariam mesmo assim felizes Mesmo assim felizes, né? Não tem problema E agora, para terminar Uma curiosidade Vocês sabiam que diz a Neymar Pídea? Mas o que é Neymar Pídea? É Lá no site do programa mais famoso de esportes do Plim Plim Tem uma página só para o Neymar Comemora os 20 anos dele Ah, Neymar Pídea! Os 20 anos que ele completou Em fevereiro do Neymar Tem tudo jogado ali Ah, entendi Nossa Até que ponto chegamos Enfim Não, mas se o Neymar estiver assistindo isso Agora, nesse momento Nós gostamos muito dessa página Que foi aberta Né, necessária Pra quem gosta é muito bom É Mas o Neymar então é lógico Quem é a fã Ou, né? Nada contra Não, o Neymar é um cara Mas eu acho Mas eu acho isso uma injustiça Tinha que fazer Para os demais jogadores Os demais jogadores Olha só Agora tem que fazer uma também Para o Felipe Gabriel Não tinha que fazer É Pro Cleverson Pro Cleverson Eu particularmente estou muito interessado Em saber todos os detalhes Da vera do David Então, assim Quem sabe, né? Quem sabe aí O outro ídolo da torceira carioca Sem ser a torceira do Flamengo Obviamente Criação dele, né? Os melhores gols Eu quero saber Da onde ele perder Aprender aquela técnica dele De perder todos aqueles gols absurdos É Isso daí eu estou curioso para saber Então tá, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Fica a dica Fica a dica Bom, fica por aqui Mais TV Esportes Muito obrigada Pela participação Pelo retorno aqui Obrigado Eu que agradeço Poder E seja bem-vindo também Nós sempre Nossa plateia agradece Vários espectadores Vários espectadores Ele deve estar pensando Esse moleque aqui de novo Não é possível Sempre prazer Então, aproveitem Os próximos jogos E até uma próxima conexão Tchau, tchau